O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou a cidade de Homs, horas depois que o enviado especial da ONU na Síria, Kofi Annan, parabenizou Damasco por aceitar o plano de paz. Assad inspecionou o bairro de Baba Arn, na cidade de Homs. No começo de março, a região foi recuperada pelas forças leais ao governo, depois de várias semanas de combate. Damasco acusa os grupos armados financiados pelo exterior de causar a violência no país. O plano de paz busca uma solução ao conflito. Em Istambul, a oposição síria reagiu ao plano de paz proposto pelo enviado especial da ONU, Kofi Annan. Eles denunciam que o governo sírio pretende manipular a opinião pública internacional e exigem a saída de Bashar al-Assad da presidência.